No passado, quando eu estive aqui, eu estava iniciando minha caneira de técnica e batida, que nem a gente está fazendo. E aí, aqui, o meu desejo era te tornar uma técnica olímpica. Então... Vou voltar para o papai na moedinha agora, porque eu faço um pedido. Faz o pedido, aí eu vou falar um, dois, três, e a gente tudo joga. Tá? A gente faz o pedido, a gente faz o curso. Bate o moedas, o moedas. E aí, então, vai na joga. Tá. Tchau, tchau.